Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho, para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. A família dos primeiros moradores da comunidade de São Paulo das Tunas, no interior de Jiruá, conta a história dos quilombolas na região. Em Seberi, no norte do estado, produtores participam do programa de gestão sustentável da agricultura familiar e estão colhendo bons resultados. Em Pelotas, festa municipal do Morango valoriza o trabalho de quase 100 famílias produtoras. No quadro Emater Responde, é possível engordar suínos com silage para bovino? E no quadro Janela Rural, você vai conhecer uma técnica desenvolvida pela Embrapa, que pode aumentar a produtividade de uma espécie de café em até 30% na primeira safra. Na Receita da Semana, aprenda a fazer o bolo de laranja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Trabalho coletivo, produção de alimentos para o autoconsumo. Produção de erva mate no sistema artesanal e muita resiliência diante dos desafios. São algumas lições que os moradores da comunidade quilombola de São Paulo das Tunas, interior de Jiruá, aprenderam e compartilham. Os filhos de Alzemiro Batista Correia, conhecido como Gurra, e Eloína Luísa Correia, os primeiros moradores da área de 6 hectares, onde foram morar na década de 50, relatam a história da comunidade que se confunde com a história da família, que representa um traço marcante na história do Rio Grande do Sul. Todos descendem de João Batista Correia, que chegou à região em 1910. Como foi que a família chegou aqui em Jiruá? O final do pai, dos tronco velho, eles eram de Santa Cruz, lá. Nasceram os pais dele e avô, os avôs, todos. E daí de lá, ele veio para girar aqui, né? Daí nós criamos tudo aqui, junto com ele, né? A família, né? Pois aqui ele veio também dos pais dele e avô, né? Daí ele chegou aqui, né? Ele vendeu uma vaca, comprou por 300 reais. E daí entrou uma vaca junto no negócio. Mas faz uns, é 50 e poucos anos. E antes disso, antes dos seus 7 anos, vocês moravam onde? Morava de agregado, lá na terra do seu neno presto. Moramos 12 anos. Só em gasto primeiro. Daí a final da mãe faleceu, daí o pai resolveu de comprar pra cá. Todo pequenininho ficaram eles, daí eu, o mais grande era eu, o irmão de ela. E a dor? E a dor? E a final noé, que era meu irmão enferme e o outro mora em clubeira. A dor, a dor? A dor. E essa aqui era o menê. E essa aqui é o nenê, ficou com oito meses quando a final da mãe faleceu. Um ano e oito meses, né? Aí chegava um e chegava o outro, né? E eles pediam, os pequenininhos aqui, pelo final do pai, né? Vocês estavam entre quantos? Entre 11? 11. E daí pediam, me dava assim, um pra mim, me dava outro, chegava o outro vizinho, me dava um. Aí sentamos um dia e fizemos uma reunião com o final do pai. Digo, pai, não desacordou hoje. Diz, nós somos mais velhinhos, nós íamos trabalhando e ajudamos. Nós criamos, não dê ninguém, vamos se criar todos juntos. Final da mãe faleceu, não desanime. E eu lhe disse, tá, tá bem. Nós lhe ajudamos, nós saímos trabalhar pra fora e trazemos as cozinhas para os pequenininhos comer. Nós saímos, eu e o Armando e o Noé, né? Nós trabalhamos pra fora, com a enxadinha nas costas. Quando era de tarde, nós íamos carregadinho, né? E o resto do troco, nós entregávamos a pena. E ó, pai, que fortalece, o senhor faz a compra, né? Daí, foi assim que nós ajudamos eles criarem, os pequenininhos, né? E daí ele nos desanimou. Foi assim. Se criamos todos juntos, né? Nós se criamos em Roto Borrai. Naquele tempo, nós lidávamos com muita erva, né? Cortava a erva lá em cima, nos prados. Tinha dois barbacoa e tinha dois. É, do seu Nenopresso. Do João Maggiore e do seu Nenopresso. É. Mas isso todos vocês sabem fazer erva, né? Todos. Todos, todos. É, todos. É, eu saí tudo, qualquer um. E aí, hoje, quando vocês fazem erva, todos se ajudam, vocês se reúnem, né? É certo. Primeiro, como é que é o processo? Primeiro, daí, tem que cortar a erva, né? Tem que desgaiar. Desgaiar, ó. Que nem os pés de bregamotos aí, cortado. Desgaiar tudo e faz o monte assim, depois. O sapeca. Sapeca. Depois quebra com a monta. Faz o fogo e passa no fogo. Passa ela no fogo assim, mano. Não deixa queimar. Estrava ela. O fogo. E bota no monte e outro vai quebrando. E bota, faz o fechinho assim, e ata. Bota no cariche, daí bota o fogo debaixo, daí pra secar ela. Depois tira ela, daí tem que enganchar. Tem que cuidar com o bairro d'água, aí. E daí, depois que tá seco, leva pra soca. Bota na carroça. Leva lá no soca, daí. E lá tem 12 mãos de pilão, lá, ali. Quanto tempo vocês levam pra fazer a erva? Dois dias, mano, né? Dois dias tá pronta. Tá pronta. Dois dias tá pronta. Que não chove, né? Que não pode chover. Meu avô lidava muito com cerca. Ele saía, ficava três meses pra fora. Cesto também. Lidando com cera. Isso aí se chama lembrado. Vinha buscar ele na casa pra ir. Dois meses pra lá. Vinha trazer. Ele era lembrador. É. Faz tempo. Ele se criou, lidando com isso aí. Ele se criou na sua fazenda. Um homem de muque. Ele encostava o cavalo no lado de uma vez assim, pegava a cauda. Então, ele encostava o cavalo e empurrava assim, fazia virar lá na frente dele. Muita força, né? Mas, então, quando o pai e a mãe de vocês vieram pra cá, o avô veio também. É. Sim, eu sim. Porque ele morava bem ali pra cá, aquela moitinha ali que era a casinha dele que queimou, aquela vez que ele morreu. Nós já aprendemos com ele, aprendemos um pouco. Fazia cesto. Meu pai também fazia. Ah, ele fazia aqueles cestos também. O que ele usava pra fazer o cesto? Taquara. Além da erva, antes vocês estavam falando que vocês também produzem outras coisas pro consumo de vocês. Ah, melada. Melada, ele deu com melada. Açúcar mascav. Mas, e esse açúcar ia ser melado, vocês aprenderam com quem? Mas, isso eu... A mãe da mãe. Ela que fazia. É. Rapadura, ela fazia. Aquele ano, ela tava do pai de mim, ó. Chiminha de batata doce, de abóbora, ela fazia, né? Melancia de porco. É, isso a gente sabia muita coisa. E sabe ainda. O que vocês têm de sonhos, assim? Mas, eu penso, de ficar na colônia até o fim da minha vida. Eu também. Quando puder, tá lendo, eu tô lendo, eu tô lendo, eu. Só quando eu ir pro sumitério, meu. Pra ir pra girar, só pra fazer alguma comprinha, algum rancho, alguma coisa. Eu, por mim, já tava na cidade. Mas, eu, em Giroal, eu chego, assim faço minhas compras bem ansiadas pra vir embora. Eu tô lendo, eu tô pico, meu. Eu vou cair um pouquinho. Não gosto de parar. Mas, cidade lá é só no comprado, isso nem, não tem, não, não. Não, nem, é uma coisa. E o cara chega lá, tem que comprar tudo, mas, não, não, não. Cidade, não. No município de Pelotas, a produção de morango soma mais de uma tonelada. E a cultura é a principal atividade econômica de aproximadamente 100 famílias de produtores rurais. Para valorizar a fruta e o trabalho desses agricultores, foi realizada a primeira festa municipal do morango, no distrito pelotense de Monte Bonito. O fim de semana do evento foi ensolarado e de grande movimento na localidade da Gama. Mais de 6 mil pessoas visitaram a Festa da Fruta, que é uma das favoritas da estação. E além, é claro, de muito morango, a programação contou com bailes e apresentações musicais. A cultura do morango, ela está se expandindo, né? Os produtores estão organizados e quem trabalha nessa organização, além da nossa secretaria, principalmente a Imater, a Embrapa, a Universidade Federal. E essa organização nos dá a segurança de que nós vamos ter uma expansão no cultivo desse produto. E o resultado financeiro que nós estamos tendo, tanto na comercialização na semana passada, nas cidades, como o que vai acontecer hoje e amanhã, também nos dão essa certeza de que nós estamos no caminho certo e que nós estamos estimulando um cultivo que pode trazer um benefício grande para os agricultores. Nos espaços da Emater e da Embrapa Clima Temperado, o produtor pôde ampliar seus conhecimentos sobre a cultura e sobre o sistema de produção semi-hidropônico em uma estufa demonstrativa. E o evento é uma oportunidade também de inovar com a fruta. Aqui a gente pode ver diversas receitas diferentes, como é o caso do sacolé ou, como é chamado por muitos, geladinho de morango. E aí, Lúcia, tá bom? Tá muito bom, tá gostoso, saboroso, muito bom mesmo, eu tô adorando. Todos os produtores têm receitas feitas em casa, invenções deles mesmo. É uma ótima oportunidade para mostrar o produto que foi feito. A gente tem o bombom cremoso, que é para comer de colher. É a mesma coisa que vai no bombom, mas que é para a gente comer de colher. O sacolé e a geleia. Na nossa banca a gente tem a geleia, feita com receita tradicional da avó. Também tem a cuca crescida, que a gente chama, que é a cuca colonial, que a gente também utiliza hoje o morango in natura para se fazer. Que vai basicamente o ovo caseiro também. Os produtos são todos caseiros, sem nenhum adicional. A gente também trabalha com uma torta, que é a torta de morango com chantilly. Também o pessoal gosta bastante. O próprio espetinho de morango com chocolate. E o próprio morango in natura também. Hoje ela ajuda principalmente no que precisa o produtor. É a questão da autoestima do produtor também. Então assim, hoje a gente tem uma autoestima muito maior com relação à festa. Porque a gente tem um local onde consiga comercializar diretamente para o consumidor final. Então aproxima essa relação do campo com a cidade e isso traz benefício para todo mundo. Porque o pessoal da cidade acaba conhecendo os seus produtores. E os produtores acabam conhecendo também as demandas que a cidade tem com relação aos produtos que a gente faz. A intenção agora é incluir a festa no calendário oficial da cidade. Uma festa grande, onde toda a colônia participa, as entidades participam em Matéria, em Brapa. A prefeitura apoia também institucionalmente já esta festa, junto com a comunidade religiosa. Enfim, a comunidade como um todo está engajada nesta festa, junto com os produtores de morango. Um pouco estava conversando com a corte da festa do morango também. Então tudo isso representa o peso que tem esta festa e deve-se estudar para o ano que vem uma segunda edição. E isso assim sucessivamente, vamos fazer uma avaliação depois, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também junto com a Câmara de Vereadores para instituir um decreto-lei, projeto de lei ou decreto, para que isso possa constatar oficialmente no calendário de eventos da Prefeitura Municipal. O saco de 50 kg de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,36, com aumento de 0,89%. Já a saca de 60 kg de feijão foi vendida a R$ 133,24, com queda de 1,73%. O milho, saca de 60 kg, foi negociado a R$ 26,25, com aumento de 0,27%. A saca de 60 kg de soja foi comercializada a R$ 64,01, com elevação de 0,50%. O sorgo granífero saca de 60 kg foi vendido a R$ 20,60, com aumento de 0,83%. E a saca de 60 kg de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,98, com elevação de 0,23%. E veja no próximo bloco. Em Seberia, no norte do estado, produtores que participam do programa de gestão sustentável da agricultura familiar estão colhendo bons resultados. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto